Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Orlando do Mega Anúncio E pessoal, lembrando que esses anúncios são todos de OLX, né E pessoal, a gente não tem nenhum veículo para vender e a gente não conhece os proprietários de veículos, né E pessoal, quando for realizar qualquer compra desses veículos mostrado aqui Tomar todas as minhas precaução, né, para não fazer levar golpes, né pessoal E então, vamos lá, vamos para mais um anúncio aí Então aí pessoal, o caminhão aí no side, né, como vocês podem ver Vamos aqui para a descrição, o alvo desse caminhão é 64 mil, né É um Mercedes-Benz 13, um turbo intercooler, né Direção hidráulica pessoal, intercoolado, muito bom, né, o caminhão Pega aí, pronto para trabalhar, está aqui o número do proprietário, né pessoal Ih, outra, só compra o veículo pessoal, acompanhador mecânico, né Sem o mecânico não é nada de negócio, né Para não tomar prejuízo pessoal, município Ibitinga, né No estado de São Paulo, como vocês podem ver Aqui ó, 11h13 pessoal, no side, né Bastante conservado, né Na cor vermelha E pronto para trabalhar, né meus amigos E vamos para mais um anúncio aqui Mais um FH aqui, top pessoal Ano 12, 18 e 6x4, né, traçado, como vocês podem ver Aqui ó, o caminhão está top, bem novinho mesmo Dá só uma olhada meus amigos O caminhão está uma verdadeira máquina, automático, bem novinho, né Olha o caminhão ali pessoal, o caminhão está bem detalhado mesmo, né E todos esses anúncios pessoal, são da OLX, né E inscreve no nosso canal pessoal Inscreve no nosso canal, né, deixa o seu like lá Enquanto não é ainda deixando vocês bem informados Tá aí pessoal, essa guerra aí, mais um anúncio aí, né É um HR aí no baúzão, né pessoal Na câmera fria Tá aí ó Bem novinho, bem conservadinho, como vocês podem ver aí Olha o pessoal Vamos aqui para a descrição, né O valor desse carro é 61,500, né É o baú refrigerado Refrigerado Ano 2012, tá aqui o número de proprietário pessoal E não vou ler aqui, é uma coisa muito grande, né Tá em 2012 É, município de São Paulo, né Bairro Vila Brasil, no estado de São Paulo, meus amigos Tá aí como vocês podem ver, essa pequena HR, né E meus amigos, vamos para mais um anúncio, né E tá aí meus amigos, começa aí ó Topado aí Canel bem conservado, né Manual aqui, ó O baú também se encontrou bem novo, né É, é o Tacógrafo, uma espada digital, né E o caminhão pronto para ser apagado, né E vamos para a descrição aqui, ó É um Volkswagen 1790, né É ano 2013, roubo o proprietário Ele pede 158 mil, meus amigos E mecânica toda revisada PV apago, revisada, né É com... E veio com imperfeitiçado, né Sala de conservação Tá aqui no meu proprietário, meus amigos É ano 2013 Ele se encontrou localizado em... Indaiatuba, né Bairro Recreio, né No interior de São Paulo No estado de São Paulo, né pessoal Quer dizer E meus amigos, como eu falo para vocês, né Qualquer compra é legal mecânico, né Tem que comprar no mecânico Porque o barato sai caro, né E vamos para mais um anúncio aí, pessoal Mas tá bem bonitão esse caminhão, né Então vamos lá Um caminhãozinho mais top, pessoal Como vocês podem ver aí, ó Para a descrição aqui É um Renault Master Baú Seco, né Ano 2018 O proprietário pede 80 mil nele É, câmbio manual, direção hidráulica Várias coisas que tem aqui, pessoal Não vou ler porque é muita coisa, né Tá aqui o meu proletário Lembrando, meus amigos Não fechar negócio Acreder o veículo, né Não adiantar dinheiro Né Fazer as coisas corretas Para não ter dor de cabeça, né E município de Sorocaba, né Bairro Centro No estado de São Paulo Tá aí, ó Completinha, né Pronta para trabalhar, pessoal Ó, bonito, viu Gostei de um revestimento No baú Tá pronto para trabalhar, viu Meus amigos E vamos para mais um anúncio Então, mais um anúncio É isso aí, pessoal Salão de caminhão Da Vox e Vag É, o proprietário Ele pede 120 mil, né É um VW É, 118 Ainda acho que deve ser Não sei nem a baú Errado o nome aí Mas é isso mesmo É um VW 118 É, tá bom Seco 18, 19, né 6,5 metros Completo É, vi, trava elétrica Completão, né Tá aqui o nome O proprietário Deixa eu mostrar aqui a você, né É um 2018, né E localizado no município de São Paulo, né Bairro Jaguaré, né No estado de São Paulo Aí, meus amigos Excelente caminhão, né Como vocês podem ver É um caminhão bem confortável mesmo Não sei se é roda de alumínio aqui, pessoal Mas acho que deve ser Não tá brilhando tanto aí E vamos para mais um anúncio aí, né É, meus amigos Mais um anúncio aí pra vocês Essa excelente Volvo, né Na cor branca, né Também pneu usadozinho É, climatizador E vamos para a descrição aqui, né O valor desse caminhão é 289 mil, pessoal É um Volvo FH500 Chilo, né R6x4 Caminhão traçado, né Em 2013 Bomba hidráulica Desmobilizador Da frota ouro verde, pessoal É Jorge, né Fala com o Jorge Tá aqui o nome do proprietário E, meus amigos É como eu falo pra vocês, né Município de Sertãozinho É um bairro Zona Industrial, né Meus amigos Como eu falo pra vocês Na hora da compra, pessoal Só com o mecânico, né Levo o mecânico, pessoal Pra não ter duas Cabeça mais tarde Qualquer tipo de Preto que você for comprar, né É, tem que comprar Do mecânico Porque Aí você quer economizar Do dinheiro, pessoal E o barato sai caro, né Então aí Como vocês podem ver É um excelente Volvo E aí, pessoal Todos esses anúncios aqui São da LX, né Então, meus amigos Lembrando a você A gente não tem nenhum Veículo pra vender Não conhece nenhum Proprietário de veículos Então, pessoal Na hora da compra Toma todas as precauções Pra não levar prejuízo, né Tá aí É que eu mostrei pra vocês, pessoal E vamos para mais um anúncio aí, né Vou então mesmo Na top mesmo Aqui, pessoal Mais um Super Inveco aí, né É um financiamento, né É um financiamento, meus amigos É um financiamento Se eu dar 15.290 de entrada, né Eu acho que deve ser isso Um Inveco Dyle 3514, né Com o carro seria no 2014, né E aí, meus amigos É diversão de águia Pressão de águia Manual, né Ar-condicionado De trava elétrica Distribuição eletrônica De frenagem, né Falou de neblinas E tá aqui, pessoal O valor dele À vista é 132.000, né Mas financiado Ele fica 15.290 Mas passada fica de 1.367, né Tá aqui o número do vendedor, meus amigos Ano 2014, né Município de São Paulo Parque Novo Parque Novo no Mundo Novo Dentro do estado de São Paulo Poste aí, pessoal Bem topzinho Que vocês podem ver Show de bola, viu Cabelo da Inveco Todo confortável Cabelo no painel, né E, meus amigos Vamos pra mais um anúncio aí, pessoal Tá pronto aqui pra trabalhar, né Então vamos lá É, meus amigos Mais um anúncio Essa Super Volvo aí No Bitrain Como vocês tinham vendo aí, ó Toda bonitona, né E vamos aqui pra descrição, né O proprietário É o financiamento, né, pessoal É 70 mil de entrada É uma Volvo EFG 1540, né 6x4, né Bitrain Ano 2019 Tá aqui, ó FH 64 No Bitrain Com conjunto, né Ano 12 conjunto É 2019 É, pronto Entrega, né, pessoal Aceite e troca Tá aqui o número Da loja, né E tá aqui, ó 70 mil de entrada Fica a prestação De 6.782, né Tá aqui o telefone, pessoal E, se for localizado em Itu, né Parque Industrial No estado de São Paulo No estado de São Paulo, pessoal Tá aí a saúde da máquina Como vocês podem ver Completona, né Se quiser assumir o financiamento Vai fazer o financiamento, né E vamos para mais um anúncio Pois é, pessoal Tá aí mais um anúncio Como vocês podem ver aí, ó É uma van top, né Completação Vamos para a descrição aqui Proprietário Pede 160 mil, né Mercedes-Benz 30 fulcão 303 CDI Ano 2019, né É street longa, né Tá aqui completando tudo, pessoal Tá aqui no ano de proprietário, né Ano 2019 E Município São Paulo, né Bairro Tabaté Aí, ó Bem novinha Pneusada, né Meus amigos Mostra aqui Tá bem novinha mesmo Ponta para trabalhar, né Vamos lá Vamos para mais um anúncio Pois é, meus amigos Uma caminhão assim também, né Mercedes-Benz 608 aí É 708 Quer dizer 608 Não sei se tá certo É 87, né Caminhão que mostrou Documento ok Só pegar e andar Pra soltar aqui O nome dos proprietários, né E o ano é 1987, né Municipal Lina Park Mostra aí, pessoal Bem arrumadinho, né Como vocês podem ver, né Caminhão da madeira Não tá top, né Plano para trabalhar, né E meus amigos Se inscreve no nosso canal, né Deixa seu like lá Pra você me tá Fazendo falta aí, né A atualização E tudo pronto, tá pessoal Então É isso aí Vamos para mais um anúncio aí Vou dar certo Vou dar certo Tudo Tchau 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 Tchau